Você não aguenta falar, você anota, dó, ré, então você dá de ré porque cê faz, ó Dó, é o que eu tenho de você, ré, pra onde cê vai quando me vê? Mi, estressa esses, esse mi se fala, sem ter RP Sol, ilumine meu lugar, lá, vai minha alma e meu corpo Se eu trampar, sem parar, meu filho vai ser rico antes dos 18 Sim, isso é rima, isso é o que é que eu sou seu de fita Nicão não vai ter feat, não fode, ah, porque cê não tem nada e nem encaixa um Detroit Não encaixa no Detroit, pode pá, então agora camarada, você sabe que eu já vim pra te matar Sabe por quê? Tim, agora cê repara, não encaixa no beat, mas encaixa a mão na sua cara Eu parecer com um cara foda, não é problema, ao mesmo tempo que você é uma cópia falha da Ravena Mas mesmo assim, isso que é óbvia, porque a gente tá na mesma cópia, copia, copia Só que tudo bem, porque eu mantenho a fé, Ravena, eu acho que ela é uma grande mulher É uma guerreira que ainda me mantém de pé, pois na frente de um grande homem tem sempre a grande mulher É que você agora vai apanhar, é um fracassado em ouvintes mensais Sabe por quê? Eu combino com o cimento, é verdade, cê vai tomar uma resposta Já que o peso do rap eu carrego no peito e o saco de cimento tá nas minhas costas Eu vou explicar, cê disse que eu era um fracassado Eu acho que não, é você que tá olhando de uma maneira errada e falando de um modo errado Sabe por que que eu não sou um fracassado? Porque ainda tem as noites que eu componho Sabe por que que eu não sou um fracassado? Porque ainda tem as rodas que eu me imponho Sabe por que que eu não sou um fracassado? Porque o futuro pra mim sei que é medonho Se você acha que eu sou um fracassado, por que que você tá aqui e tem o mesmo sonho? Semana passada cê rimou mal bem, hoje tá com toda essa dalainha inútil E você travou também, então por que cê tá julgando o camarada que hoje é seu oponente? Se você é o mesmo cara que tava me julgando, de tacou a peça travada e travou na minha frente Por isso que você vai morrar a míngua Cê esqueceu que a cobra que rasteja no chão vai engolir o veneno da sua própria língua Eu corri perigo amigo, aonde cê vai me dizer se sua mente de abrigo Eu vou correr perigo, pra mim não tem um problema Eu vivo no perigo, que eu nasci em diadema Mas como aí, que sou outro quebrada? Cê falando essas fitas pra mim ela não é nada O erro do poeta que não tem a mente aberta É escolher a arma certa contra uma pessoa errada Pum, 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 pum Sabe por que que eu acertei o meu erro? Porque em casa tem a dama esperando pro jantar Eu aceitei o meu erro porque eu sabia que eu não pude errar E aceitar o meu erro era o primeiro passo pra avançar Porque aquele que acerta o erro é o que tem mais chance de acertar De frente pra um demônio, volta pra trás, curupira Então tudo bem, sabe? Mano, cê disposa, cê falou que eu sou o curupira Trouxe minha ira, mas aqui é alvoroça Cê sabe por quê? Porque hoje não vou andar em poça Quem dera os índios fossem curupira Confundiriam os portugueses e a terra era nossa Certo? Cê não entendeu? Então eu vou te explicar Sabe por que tem uma diferença entre ser favela e entre só falar? Porque na favela tem quem pinga Na favela tem a ginga e tem a dona Cida Que tem medo do João depois de um gole de pinga Certo? Cê não vou te explicar aqui, aliado Porque eu também sou a voz de um favelado revoltado Cê sabe por quê? Que hoje em dia quero ser o destacado Quero ser lido e compreendido Sou um esquecido que quer ser lembrado Cê não entendeu? Cê não aguenta no movimento Escuta em jogo É só meu povo que tá tomando no centro Eu sou seu povo também Não sei se cê tá esquecendo Cê não foi além Nós vem da mesma casa Nós vem da mesma quebrada Nós tem a mesma levada Nós rima no mesmo trem Tio, cê não entende a pista Cê sabe por quê que agora eu só sou artista Jamais que eu vou desmerecer sua conquista Mas a luta não é com o branco O fogo é só no racismo Todo mundo chora O importante é pegar sua lágrima e fazer agora Até porque eu sou um palhaço num circo lotado Escondendo minha tristeza num sorriso maquiado Sabe por que eu imaturo Quebra a parede Joga o seu rap na rede Porque de cedo eu só pulo o muro Essa é nossa diferença É por isso meu mano Que eu vim pra casa seu fim Hoje cê sabe parceiro Que cê perdeu Cê só faz por Jim Então agora entendeu Sabe por que seu freestyle é ruim Eu não pulo o muro Nem a montanha Eu faço a montanha chegar até mim Tô ligado Eu sei para subir Sabe por que eu tô aqui Te batendo Porque eu quis Menos não tendo pai Eu respeito a minha filha Então pode chamar de cientista Eu sou do Feri Smith E a métrica desencajada Não tem pai Então isso é uma loucura Mas isso aí é metade da população brasileira Que ainda vive na tortura Então para aí Vamos repensar Você teve pai sim Representa a cultura Seu pai foi sua mãe O meu pai foi minha mãe Alimentando um em casa Com dois sacos de fofura É não Então chora perante a mim Sabe por que Explica que a aposta não é bem assim Porque na aposta Não importa o que aconteça Droga o preto e o branco unido Que hoje quem vence é a zebra É assim que começa O seu final Sabe por que Eu já tinha te dito Que o mic na minha mão é parafal Ela é uma parafal Pisa no palco e anda em descalço E hoje eu bota você Que a parafal é parafalso Tá fodido seu pescoço Vai embora com os bandraque Só que cê sabe que agora Aqui eu desenho São quatro Sinceramente Agora perpetua Eu nem queria arrimar Que eu já te espanquei com duas Com duas? Isso alguém viu? A prepotência faz achar Que é o melhor do Brasil As tuas mães vão ver Agora a favela Mas a sua vai te ver chorar Apanhando na tela Certo? Isso que cê não viu Faz um ataque melhor Escuta o beat tio Cê quer me atacar? Já disse meu bem Se cê não atacar direito Volta aqui ano que vem Fica tranquilo que eu destravo E eu te joguei as flores Para você conhecer os cravos Sabe qual que é o problema? A Silvia é Bem me quer Mal me quer Vai embora e sem a fé Bem me quer Mal me quer Mal me quer Um dia eu fiz isso Pensando numa mulher Hoje eu te bati Com rima improvisada Que a rosa saiu ferida E o cravo despedaçada Se é que é desmerilo Sinceramente meu belo Se é assassino Quando assim o tempo do beat Eu não quero ser um fã de moçadeiro Fim da live Aê caralho A pantera nem tá escutando E tá me atrapalhando rimar E aê rapaziada Então pode pôr Agora vou mandar uma rima Pra vocês escutarem Se é pra fazer assim Então tá bom A rima é de Facebook Cês não tão querendo me escutar Então levanta a mão e faz barulho Quem gosta do Jaluk? Pelo amor de Deus Cês também tem que tá valorizando Os caras que tá queimando Que é um dos meus e um dos seus Tanto queria matar Mas no seu sangue Batalha eu arranco Como que caia? Você contaria a estatística Meu parceiro Você é branco É Então agora Cê pede ajuda Para o céu Mas o cara Que você idolatra Do foi que é branco O nome é Hariel Cê esqueceu Cê se fudeu Agora eu mando bem Vai Ele quer falar isso pra amigo Cê esqueceu Rima no mesmo trem Mas aê maluco Você não é um MC Eu garanto que agora Sua casa vai cair Seu laço pro hip hop Ele vai se sucumbir Eu sou a montanha do Everest Que cê não vai subir E aê montanha Deixa eu te explicar aqui O mundo ele não é tão alto assim E aê montanha Cê vai ter que entender Que eu não vou chegar meu fim Eu não vou tentar escalar sobre você Cusão Pra mim essa escalada é ruim Eu sou o cara Que ainda tá de pé Pela fé Faça a montanha Vem até a mim Hoje eu não tô com folhinha Também tô nessa casa Mas essa casa também é minha Meu Deus do céu A casa é sua Mas respeita Quem na casa ainda paga aluguel Né não? Essa é a primeira Pra você entender Pra antes de falar Saber e obedecer Só que hoje Eu chego Meu parça Se tem ruga Eu pago aluguel Me chame de seu madruga Então se calma Agora sua rima é torta Desculpa Eu deixo a chave atrás da porta Eu te chamo de seu madruga Sua ideia é vaga Eu te chamo de que O aluguel é sua mãe que paga O aluguel é sua mãe que paga